O que é TV Box e para que serve? O aparelho TV Box é um dispositivo que conta com um sistema operacional instalado, geralmente Android, e que serve para converter seu aparelho de televisão em Smart, permitindo que ele acesse diversos aplicativos, como plataformas de streaming, navegadores, redes sociais, etc. Quem tem TV Box tem que pagar mensalidade? Preciso pagar mensalidade? Não, e sim. Como já explicamos, as TVs Box funcionam com base nos aplicativos que o usuário baixa. Esses programas oferecem serviços muito variados, como streaming de vídeos, música, podcasts, atividades físicas, jogos, etc. TV Box pega canais de TV? Muitas pessoas têm essa dúvida. Afinal de contas, a TV Box pega canais de TV? E a resposta para essa pergunta é sim. A TV Box pega canais de TV. A primeira maneira é através de um programa chamado COD. Você instala na sua TV Box e terá todos os canais liberados de forma gratuita. Mas algumas pessoas têm dificuldade de instalar esse programa. A segunda maneira é contratando e pagando uma mensalidade de R$ 22 de uma IPTV. Muitos, talvez, podem não querer pagar essa mensalidade. Mas super compensa, pois muita gente paga mensalidade de Netflix mais caro que esse valor. E no IPTV você vai ter acesso a todos os canais que já existem na Sky TV. Claro TV, tudo ilimitado por um valor apenas de R$ 22. Quais as melhores TV Box para comprar? Speed TV Box. A Speed TV Box é completa, com mais de 18 mil séries e filmes. Tem fácil instalação, não precisa de antena. E para comprar com desconto, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. KS TV Box é uma TV Box super rápida e potente. É só ler o aparelho e transformar sua TV comum em Smart TV. A KS TV Box tem 20 mil filmes, séries, novelas e além de grades de canais da Claro TV e Sky TV. Para comprar também com desconto e que chegue super rápido na sua casa, acesse o segundo link na descrição desse vídeo.